Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um comparativo entre Wander e Wander Tem diferença? Dá pra ver aí no vídeo? Dá pra ver essa e dá pra ver essa aqui Qual a diferença de uma das duas? Vamos colocar assim e embaralhar agora Tem diferença? Tem Um detalhezinho que tá aqui na descrição Deixa eu ver Essa daqui é PF012 E essa daqui É PF012I Ah, mas é só uma letrinha Só uma letrinha, faz uma diferença tremenda Porque essa daqui tem impacto E essa daqui não tem impacto Eu vou abrir aqui, que essa daqui Meu sobrinho ganhou nessa empresa Aqui na Tupã que ele trabalha Ele trabalha como representante lá E tem que montar umas guândalas Eles deram pra ele montar Bom, eu vou abrir a Aqui a minha, que é mais básica Pra você já ter uma noção Bom, vem o manual Como de costume As 17 peças Incluindo a parafusadeira Carregador Prolongador Prolongador Bits Essas bloquinhas aqui Que eu nem testei Enfim Aqui a minha, né Bom, vou deixar aqui Tá aqui A sem impacto Essa daqui não tem impacto Ela só tem uma velocidade Ela tem quantos níveis? 18 níveis de torque Ela só parafuso e fura, tá? A autonomia da bateria Eu tenho marcador de carga de bateria aqui Mesma coisa Vamos lá A PF PF012I Bom, deixa eu deixar aqui Essa daqui é diferente Bom, essa daqui É a minha, né E essa daqui foi que a Empresa Tupan Forneceu pro meu sobrinho Que ele é representante lá Vem o manual A maquininha em si Olha que lindo que eles fizeram Eles colocaram o logotipo da empresa Deixa eu colocar bem perto aqui Tá vendo? Eles colocaram na bateria Na máquina aqui O logotipo da empresa Pô, achei perfeito isso aqui, ó Tá vendo? Legal Mesma configuração Vem 6 bits 6 bloco Prolongador E o carregadorzinho Manual E tudo mais que vem na outra, né Mas aí vamos lá Além do logotipo da empresa Ter colocado aqui E aqui do lado da máquina Essa daqui Tem duas velocidades E tem função Para furar com impacto E sem impacto Então essa daqui é mais complexa Essa parte aí, ó Pra vocês verem aí, ó Tá vendo? Uma andrinha um pouco maior Por conta do ajuste de torque dela De torque não De impacto dela Ela tem uma funçãozinha diferenciada aqui Que da outra é só uma só, né É só de torque E ela tem a de torque E tem outro Outro anelzinho aqui Que é de impacto Então vamos lá fazer um testezinho Broca de aço de 8 mililitros, tá? Bom, furou rapidamente Agora vamos pra outra aqui Eu vou chamar essa Da Tupã O pessoal lá da Tupã Fica feliz Tomara Usando broca de 10 milímetros De aspa Parafusadeira PSV-012 Parafusadeira Pega de 10 milímetros Fica feliz Bom, furou perfeito essa daqui A sem impacto, tá? Bom, agora nós vamos usar A com impacto da Tupan Mas eu vou usar a velocidade 2 Pra igualar a outra Que a outra só tem uma velocidade Igual a velocidade 2 Então vamos igualar, né? Ser justos Fazer uma lubrificada que eu esqueci Bom, furou Lembrando que essas brocas que eu usei É broca Irving Essa daqui é de 10mm E a outra foi de 8mm Bom Bom, galera O vídeo de hoje foi esse Lembrando que vocês Esse daqui é só um demonstrativo Que às vezes você quer comprar Tá na dúvida É pra você usar na sua casa Compensa você comprar Se eu não me engano Essa daqui tá 260 E essa daqui tá 220 40, 50 reais de diferença Vale a pena, vale Porque a função de impacto É muito útil pra sua casa Vamos testar um impactozinho Deixa eu pegar o protetor Que eu sei que vai vazar isso aqui Vai dar uma pancada A madeirinha é só pra... Viu? Já furou Vou fazer outro A madeirinha é só pra... Aí, ó Parar com a usadeirinha da Tupan Ficou show de bola Mais um Só pra desencargo mesmo Falar que não tem... A broca é de 6mm, tá? Aí é um tesouro vazado Furou lindamente Sem problema nenhum Pra vocês terem ideia Todas aqui As três aqui tem impacto A Trevalho, a Wander e a Makita 180 260 E 560 E 560 Mais barata que tem Cadica aí Falou? E agradecer a Tupan aí Que forneceu esse equipamento Pro... Pro jovem trabalhar lá O meu sobrinho Ele falou Faz um teste aí Pra ver se é boa Ótimo Tupan Obrigado, ó Aqui Fui! Gostei! Gostei!